Boa noite, meu parceiro Tony Bahia, o prazer é todo meu e mais uma vez fazer essa entrevista com você, né? Então, falando sobre a Liga, a gente é a única equipe que está invicta, né? A gente jogou 20 jogos da fase de grupo, primeiro turno e segundo turno, a gente não perdeu nenhum jogo ainda. E pra gente, né? Pra gente aqui é um sonho ser campeão da Liga porque, querendo ou não, vai dar vaga na UEFA, né? E todos nós sabemos que a UEFA é as melhores equipes do mundo, né? Porque é de vários países, então pra gente é um título muito esperado e a gente já enfrentou, né? A equipe que a gente vai enfrentar na final foi três jogos contra ele, três vitórias da gente, mas sabemos que agora é outra competição, né? Porque final é aquele ditado, né? Final não se joga, se ganha. Então a gente está trabalhando aí, com os pés no chão e se Deus quiser a gente, dia 19 agora tem o primeiro jogo aqui dentro de casa e se Deus quiser vamos sair com a vitória. Então, na verdade eu sempre gostei de jogar campo, né? Só que aí chegou um momento que eu vi que em Petrolândia não teria oportunidade pra eu ir jogar futebol em outra cidade ou em qualquer time grande, né? Porque se você for pesquisar em Petrolândia, dificilmente vai ter um jogador que está jogando fora, jogando futebol, né? E então teve a oportunidade de jogar a Copa Paulo Afonso, né? A Liga Paulo Afonso, que todo ano tem Paulo Afonso. E lá um time de Sergipe, que a gente acabou sendo campeão em cima deles, acabou me convidando, né? Pra ir jogar em Sergipe. E a partir desse dia, graças a Deus, eu continuei jogando lá em Sergipe, acho que uns seis anos, né? Eu comecei jogando lá de 15 anos, fui para 20 anos, eu comecei a sair, né? Aí de lá eu fui pro Goiás, tive a oportunidade de jogar no Minas. E depois que comecei a jogar no Goiás, eu não parei mais, né? Comecei a ficar conhecido no país, né? Então, teve a TV Sergipe e a partir dali da TV Sergipe eu acabei fazendo uma boa competição e o empresário que estava na arquibancada acabou me chamando. E até hoje eu estou com ele na empresa. E aí, graças a Deus, sempre tem janelas abertas. E Deus sempre dando várias oportunidades pra mim aí. E fico feliz também de fazer essa entrevista com você e falar um pouco do meu trabalho, né? Se Deus quiser, mês que vem, já vou estar em Petrolândia e a gente vai poder conversar mais pessoalmente. E eu irei explicar, tranquilo? Tamo junto, grande abraço, meu amigo, é nóis. Tchau. Obrigado.